Esse aqui é o terminal de passageiros do aeroporto Glauber Rocha aqui de Vitória da Conquista Aí hoje estamos aqui novamente né Hoje dia 3 de agosto de 2018 Atualizando aqui algumas imagens desse equipamento Que na realidade falta pouco para a concretização, conclusão das obras do aeroporto Glauber Rocha Ali na parte do fundo ali onde tem aqueles operários Ali a pista de pouso e decolagem de aeronaves né Aqui na lateral o estacionamento E aqui é a parte de entrada do aeroporto Aquele quadrado ali Os acessos Do aeroporto Glauber Rocha Estamos aqui na parte externa Nós estaremos ali buscando capacete Para adetarmos A obra Ainda não tem data para a inauguração Mas a partir do mês do dia 9 Estarão aqui os As empresas Estarão concorrendo A licitação para gerir o aeroporto Glauber Rocha Aeroporto Glauber Rocha Vitória da Conquista Bahia Fruto de uma parceria aqui Uma obra projetada pelo governo do estado Através de Convênio Com a SAC Secretaria de Aviação Civil Do governo federal A licitação para observar um pouco A administrativa Onde vão Onde serão Esses espaços Serão das empresas Das companhias aéreas Lanchonetes Etc Estamos caminhando aqui em passo lento Para poder observar Outras características Através do vídeo Que lá no blog do Anderson Estarei colocando Diversas imagens Ok